Sou do Benfica desde pequenino Tenho a genica dos grandes campeões Visto a camisola, visto os meus calções Tragam-me uma bola Eu sou Benfica É bom ser do Benfica Um grande campeão Vem comigo e traz um amigo Para cantar esta canção De vermelho e branco Visto-me a rigor A jogar a bola e também na escola Quero ser sempre melhor E canta ale 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 E canta ale ao Ale ao ao Ninguém vai ao Benfica Ninguém vai ao Benfica Ninguém vai ao Benfica Sou do Benfica desde pequenino Tenho a genica dos grandes campeões Visto a camisola, visto os meus calções Tragam-me uma bola O estádio O estádio já está cheio E é grande a emoção Levo o pai e a mãe Vem daí tu também Ver o nosso campeão É gol do Benfica É gol do Benfica A toda a gente diz Foi Benfica a ler Força Benfica a ler Contigo sou feliz Sou do Benfica Digo o Benfica Mas de mim E canta ale ao E canta ale ao Ninguém vai ao Benfica 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 Sou do Benfica Desde pequenino Tenho a genica dos grandes campeões Isto é a camisola Cristo Os meus calções Tragam-me uma bola Eu sou do Benfica 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 É a camisola Eu fiz os meus calções Tragam-me uma bola Eu sou do Benfica Eu sou do Benfica Oh, hey, oh, hey, oh, oh Oh, hey, oh, oh